Fala galerinha, DJ Alan chegando na área para mais uma batalha aqui no canal, mas primeiro só lembrando vocês que estamos também nas redes sociais, Facebook, Whatsapp e Discord, links na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, venham participar conosco que estão rolando vários torneios por lá agora com premiações físicas, líderes de ginásio da Liga Laranja e claro aquelas games marotas deixando o time de vocês cada vez mais competitivos. E hoje pessoal quem está desafiando a gente aí é o Mospurt, ele que me encontrou lá no grupo do Whatsapp, então pessoal se vocês querem participar das batalhas aqui do canal já acessem as redes sociais do Pokémon Tournament OK e do DJ também. Então bora ver o que o Mospurt trouxe para enfrentar o time dessa semana na Tier Yu Yu, do Giovanni que foi o grande campeão do nosso último torneio e mandou o time para a gente utilizar essa semana aí. Vamos ver como é que eu vou me sair com essa galera na primeira batalha dessa semana, não vai ser fácil, mas eu vou fazer o que eu puder. E o Mospurt trazendo um time de Arcanine que é muito tenso, também tem o Caranguejo ali também, que é chato pra caramba, Crowdout, Aggron, também tem o Komô, um Crocodile que pode ser Scarf e por último, não menos importante, deixa eu ver que está tão pequenininho aqui, o Tentacruel. Não liguei muito pessoal, agora eu estou fazendo as batalhas na íntegra para vocês aí, vamos ver como é que eu vou me sair também nesse lado. Bom, Rocks, Crocodile, Aggron, começar com o nosso... As Elf de fato, tem que tomar cuidado, eu vou começar com o nosso... Vou com o Arcanjo de Prima e ver o que que dá, que a gente pode surpreender um pouco aí. Então, boa batalha pra você, Mospurt, boa sorte pra mim, que eu não manjo muito dessa Tia, mas vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou olhando pra cá porque o 3DS está aqui do meu lado, tá? Pra vocês irem se acostumando. Ele vai começar com o Aggron, aí é tenso, hein? Aí, moiou. Se bem que a gente tem Fire Blast, né? Heavsland, esse bicho a gente aguenta? Ele pode prever uma troca. Querer recetar alguma coisa. Special Difference do Aggron não é muito alta. Então, Ziss... Vamos lá. A gente tem só... A gente tem a Aresphere pra acertar esse carinha. Vou dar dano nele. É o Mega Aggron ainda por cima. Tomar cuidado. A Aresphere vai sair. É um Tweet KO. Isso é bom. Deu crítica, na verdade. Ele vai setar os Rocks. Tudo bem. A gente já deu um bom dano no Aggron. Possíveis entradas que ele tem aí contra a gente. Possíveis entradas aí. Contra esse Aresphere. Aresphere... Não, vai pegar todo mundo. Independente de quem entra, alguém vai tomar um dano. Então, nós somos Choice Scarf. Então, vou dar mais um Aresphere aqui. Ele vai tirar o Agro. Alguém vai tomar. Ele vai entrar com o Tentacruel, justo. Levar Notch aí, mas... A gente já dá um dano nesse carinha. Tranquilo, ele vai recuperar no Black Sludge. Pode ser que venha agora uma Lid Spikes. Então... Como a gente tá preso... Pro Tentacruel... Para que eu não posso pegar Burning com o Scissor. Eu vou entrar com o Visão. Para dar pressão nesse cara. Visão em campo. Ele vai dar o quê? Toxic Spikes, justo. Agora a questão. Ele pode querer entrar... Com o Crocodile... Prevendo um Psyche, que... O certo é ele trocar mesmo. Então, Ziz... Eu também vou setar... Se bem que o time dele contra o Rocks... Mas tem o Arcanine, né? Certo. Então, eu vou setar meus Rocks aqui. Que eu acho que agora ele vai... Não trocou. Vou setar os meus Rocks. Ele vai dar outro Lid Spikes. Vai dar na mesma. Eu vou dar o Psyche aqui agora. Pode ser... Pode ser... Pelo tempo que ele está pensando o Hard... Pode entrar com o Crocodile agora. Vai ser muito tenso. Vai ser muito tenso. Porque se ele estiver por Switch... Ele está lascado. Ele não tirou. Tenta que ela resistiu aí. Rápido Spin. Para mim está ótimo. Eu vou setar os Rocks mais uma vez. Eu vou setar os Rocks mais uma vez. Se ele trocar, trocou. E agora? Vai trocar, ajuste. Rocks mais uma vez. New Rocks mais uma vez. Eu vou usar o Rock. Ele está nascer. Eu acredito que agora ele vai querer ser um Sword Dance. Então Eu vou dar um taunt aqui Pra ver o que acontece Taunt dado Evitar esse bicho se setar É Tem que não cofre isso Tem que não cofre Bom que ele não pode Vamos ver se ele é Life Orb da vida Tirou o nosso Acho que ele é lindo Eu vou entrar com O nosso Nidoking Pra acabar com esses Tox Spikes Possíveis entradas Aqui Pro Nidoking Ele não tem imunidade Pro Thunderbolt Ele tem um Agro Earthquake vai atingir todo mundo Mas Pro Dodge Cairia com uma só Eu vou dar Thunderbolt Hard Vai tirar Vai entrar com o Tentacle Menos mal Tem Rocks aí Mais o Thunderbolt Ele viu que eu tenho Thunderbolt agora O bom é que Com o Nidoking Eu consegui tirar Ao menos aí Os Tox Spikes do campo Então tem Rocks Dos dois lados agora Vamos ver o que ele vai fazer Vai entrar com Crocodile Tentar com cara de De ser Scarf Pra colocar na frente O Nidoking assim E nem Timitati É Mux ainda Mux da vida Se deixar ele vai Cê tá lindo Então Eu vou sair Com o Nidoking Pedi imunidade A Ground Né Isso que é tenso Pode prever E dar um Stoney Edge Também Não sei Eu vou hard Com o Arcanjo Vou sofrer De Rocks Mas É uma entrada Mais Segura Da Stoney Edge Na Stave Mesmo Dark Quake É Scarf Certeza Quer dizer Certeza eu não tenho Mas tem tudo Pra ser com cara De Scarf Eu vou saber agora Possíveis entradas Aqui Pro meu Aura Sphere Aura Sphere Aura Sphere Aura Sphere Eu vou dar Deise Gleenhard Vou tirar Scarf Quem? Pra entrar O Arcanine mesmo Só que ele não sabe Que nós somos Scarf Da vida Mas aí A gente vai dar Um Desse o Ares Firmo Neste turno Agora Pro Arcanine Eu vou hard Pro Nidoquim Se ele acertar O Predict Acertou Fazer o que? Mornissan Vai esperar o HP Aí Agora Nidoquim Quem vem aqui Earthquake Earthquake Agora eu vou dar Aquele Earthpower Na verdade Não tem Imunidade Quem entrar Vai tomar Earthpower Aí Na cabeça A questão É quem vai Entrar Né Galera Earthpower Earthpower Alguém vai levar Earthpower Sureforce Stab Stab Doni do King Life Orb Alguém vai levar Ele vai tirar Quem? O Agron Vai sacar o Agron Justo Agron Vai ser sacado Já era o Agron aí E o legal O legal também Que eu tô vendo Nidoquim não tá tomando Recoil Shareforce Shareforce Também ajuda Nisso Também Não tomar Recover De Life Orb É o Igor me falou Ó lá Escarfão Da vida Escarfão Escarfão Ou Alguma coisa Ele vai ficar Preso Então Hum Deixa eu ver O que eu tenho Alguma coisa Ele vai ficar Preso Deixa eu ver O Chandelier Vai fazer alguma Coisa nessa Partida Ainda Não O Chandelier É o Que menos Eu vou usar Aqui Então eu vou Entrar com o Chandelier Porque eu não quero Perder o Nidoquim Se for pra sacar Eu vou sacar O Chandelier Deixar ele ficar Preso em algum Ataque Vamos ver Que ataque Ele vai escolher O Chandelier Mesmo Porque Porque sim É o que menos Vai fazer alguma Coisa Vai dar Stoney Edge Agora E vai errar Tá preso No Stoney Edge Muito bom Agora Chandelier Quem vai entrar Tá preso No Stoney Edge Se eu der Um Dois Eu vou Dar o Energy Ball Aqui Se ele entrar Com o Arcanine Entrou Vai dar o Stoney Edge Ele é Ele é Scarf Mesmo Vai acertar Agora Poderia ter colocado Nidoquim Agora Mas agora Pra ele Agora eu entro Com o nosso Nidoquim Tá preso No Stoney Edge Eu tenho Ice Beam E ele não sabe Ele vai tirar O Crocodile Ele vai tirar Com quem? Tá bom demais Arcanine aí Dando Tivicat Tem importância Aí Esse Binho Vai ser dado Neste turno Agora Eu vou dar Earth Power Arcanine vai dar Extreme Speed Tchau Tchau Arcanine O que ele tem Realmente É o Crocodile Pra tentar Fazer alguma coisa Acredito eu Tá apostando Muito nesse Crocodile Tanto que Ah Fraudout Pode vir No Coffee A Pajete Pode prever A troca Da No Coffee Do King É importante Pra King Aqui agora Não posso perder O Arcanjo De jeito nenhum O Arcanjo Ganha o jogo Pra mim O Arcanjo Leva o jogo Então Eu vou dar Um Thunderbolt Aqui Ele vai dar Com a Jet Justo Nossa Vendo aqui Ele tá no chão Isso dá Entrada Pro meu Arcanjo Que é Scarf Agora eu entro Com o Arcanjo Ele não sabe Que eu sou Scarf Vou dar Um Denzinglin Aqui Quem entrar Agora É super efetivo Super efetivo Vai dar Outro A Cogete A gente vai Resistir Muito bom Denzinglin Vai sair E vai Nocautear A prioridade Do time Dele Ele perdeu O Arcanjo Já tá Nocauteado Devido ao Rox Ele não sabe Que eu sou Scarf Quero ver A Base Speed Aqui Do Do Crocodile Acredito que entre ele Agora Vamos ver É ele mesmo Deixa eu ver A Base Speed Aqui Crocodile Deixa eu ver A Base Speed Do Crocodile 92 92 O Arcanjo E o Togekiss Se for mais Beleza Ele é mais rápido Aqui ele leva Ele é mais rápido Enfim A gente vai perder O Togekiss Ele é Scarf De fato Você já mostrou Tem ponto Vai dar no cofre Bateu seguro Está preso No cofre Isso dá entrada Para o Scissor Isso dá entrada Para o nosso Storm Shadow Isso dá entrada Para o nosso Storm Shadow Acredito que ele Vai trocar Agora Eu vou setar Um Sword Dance Ele está preso Se ele der no cofre Deu Se ele trocar A gente ganha uma kill Talvez ele deixe Porque levantou O Moxie dele Jogão 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 Ele vai dando O cofre Não vai Não vai dar um dano Mas Nossa senhora Que força Tem o nosso Bullet Punch Technician Steb Sword Dance Vamos ver O que ele faz Agora Ele sabe Que eu vou usar Bullet Punch Poderia ter estudado Estourados em Move Também Mas Já é bom Para eu saber Também o que o Scissor Vai fazer Se o Scissor Dá conta Eu acho Que dá conta Technician Life Não é Life Orbe Technician Sword Dance E Steb Alguém vai para casa E a defesa do Crocodile Não é lá Essas coisas Qual que é a defesa dele Está calculando o Hard Eu acho 80 Base Speed Até que a defesa dele É a base de defesa Só que eu acho Que ele não está com vestimenta Na defesa não Ele é ofensivo E agora Tem um vidrio ainda Bullet Punch Vai sair E aguentou É mole Nossa senhora do céu Estou só O Bedrill Que vai entrar em Rocks Que é muito chato O ataque A gente tem A gente não vai conseguir Pegar aqui É psíquico Aí fica difícil Não Na verdade A gente pode pegar Kill agora Vou dar o ataque Para pegar Kill Ele não é mais rápido Que o Bedrill Mega é Se ele for GG para ele É mais rápido De fato E é GG Não tem como Caraca O bicho é rápido mesmo E é GG Levou 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 Boa Boa Mostra Boa Boa Jogou bem Caraca Show de Difícil É difícil Jogar com esses times É difícil Difícil E o U é forte E o U é forte E o U é forte Mais rápido Devia ter colocado O Scissor Naquela jogada E deixado Não deixado Ele ganhar Um Moxie Depois De qualquer forma Ele ia ganhar Um Moxie Dois Moxies Não tinha como O Crocodile Veio bem forte Foi difícil De lidar Então Mostra por ti Muito obrigado Pela partida Jogaço Show de bola Decidida E nos detalhes Muito bom mesmo E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aqui Like Se inscreva no canal Sine ativado Para receber as novas notificações Compartilhando sempre Com geral dos amigos E lembre-se Cola com o DJ Que é sucesso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau Tchau